Um, dois, um, dois, pá, tará! É hoje à noite que acontece o grande recital de Natal da Escola de Música aqui de Nova Mutum. A estrutura já está sendo montada, vai acontecer aqui no estacionamento do Del Norte. Mais de 300 alunos devem se apresentar hoje à noite. Serão 13 músicas, estão todos ansiosos esperando a sua presença. Chegou o Natal da Escola de Música de Nova Mutum, chegou a nossa principal apresentação da escola. E agora é o momento de trazer, mostrar esse resultado para a nossa cidade, para a nossa sociedade. E para nós é um prazer enorme, com muita satisfação, fazer uma apresentação como essa dessa noite. Estamos com um repertório muito bacana, muito bonito. É lógico que tem toda essa questão aí da ansiosidade, todo mundo meio que será, né? Mas chegou o momento e você é o nosso convidado especial. Você é muito importante para nós nessa noite. Nós já desenvolvemos todo o trabalho, agora é apresentar. Porém, para apresentarmos esse trabalho, é importantíssima a sua presença, a sua participação. Para que nós, que os nossos alunos, seus filhos sintam-se acolhidos, né? Sintam o calor, a energia do público. Para que possam transmitir de uma maneira agradável, de uma maneira que traga alegria para todo mundo. E que todo mundo entre nesse clima natalino aí, esse clima de festa, esse clima de família, né? Com muita força, com muita vontade para criar e aumentar nossas forças para voltar o ano que vem com tudo e fazer melhor ainda do que esse ano. Então, chegou o momento. Você é nosso convidado. 19h30, lá no estacionamento do Del Norte. Orquestra Jovem de Nova Mutum. A Escola de Música Nova Mutum. Uma participação especial ali, com praticamente todos os alunos da escola, numa belíssima apresentação para a nossa cidade de Nova Mutum. Vale destacar também que os professores de fora que estiveram aqui nos recitais, que foram realizados ao decorrer do ano, também vão estar alguns presentes. Exatamente. Nós fizemos um planejamento trazendo esses professores no decorrer do ano, né? Durante os recitais. E alguns, por questões de agenda, não puderam estar nesse final. Porém, os que estavam disponíveis com a sua questão de agenda, nós conseguimos trazer. Chegaram ontem, trabalharam ontem o dia todinho. Estão trabalhando hoje e estarão presentes no concerto, no evento, hoje à noite. Então, assim, além de termos ali os nossos alunos ali mostrando a sua performance, nós temos também aí uma participação de artistas de nome nacional aí dentro do nosso meio, atuando, tocando também aqui para o nosso público em Nova Mutum. Tchau. 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 Tchau.